Entrevista com o jogador Tarek da equipe do Botafogo. Tarek, a primeira pergunta. Queria que você falasse da sua contusão que deixou fora da partida contra o Paysandu. Onde você machucou e como foi? E outra, qual posição você gosta mais de jogar? Zagueiro ou volante? Então, eu tive uma lesão no joelho, né? Na véspera da partida contra o Floresta, mas fiz o tratamento e consegui atuar na partida. Até agradeço ao departamento médico que conseguiu me ajudar nesse jogo. Na semana seguinte eu voltei a tratar e também treinar. Mas acabei sentindo novamente e não pude ir para a partida contra o Paysandu. Mas venho fazendo e realizando tratamento e me sinto bem. Talvez, não sei se pronto ainda para a partida contra o ABC, mas quase 100%. Próxima pergunta. Apesar de ser volante de origem, você concorda que rendeu mais até hoje no Botafogo jogando na linha de três zagueiros? Você acredita que no esquema do Zago, essa é a função que você possa se dar melhor? Então, independente de onde eu atuar, como zagueiro ou volante, essa questão eu deixo para a comissão técnica definir. Onde eles acreditam que eu possa render mais, se é na defesa, se é no meio. Eu sempre deixei claro que eu quero ajudar o Botafogo. Então, eu vejo isso como uma questão que seja a comissão técnica que venha decidir. E eu me sinto bem sendo zagueiro, volante. O que eu quero é ajudar a equipe a voltar a vencer. A última pergunta. Tarek, elenco do Botafogo é formado por vários jogadores experientes. A queda de produção do time, duas derrotas consecutivas, sendo uma pergoleada. Preocupa o elenco? Eu acredito que não é uma preocupação, mas já começa a ligar um sinal de alerta. Nas três primeiras rodadas, éramos líder do campeonato. Depois, nosso rendimento caiu. Existe uma cobrança interna entre nós, atletas. Mas a gente tem que baixar a cabeça, saber assimilar as derrotas e trabalhar para voltar a vencer.